Isabela. Como que é o seu nome? Isabela. Isso. É minha neta, Isabela. E nós vamos... Peraí, pega o microfone pra você. Esse. O que você quer fazer hoje? Cantar. Não, peraí. Mas olha pro povo lá. O que você quer fazer hoje? Cantar. Mas tem um nome diferente que você falou, que você queria fazer. Você esqueceu o nome? Você não falou que queria fazer uma homenagem? Sim. Quer fazer uma homenagem pra quem? Pra Dona Alicinha que foi morar no céu. Todo mundo sabe que a Dona Alicinha foi morar no céu, né? Quem conheceu a Dona Alicinha, da Coal, sabe que ela foi morar no céu. E essa homenagem vai ser o quê? Uma música. Isso. Qual música? Casinha pequenina. Isso. Então eu vou pegar o violão pra acompanhar você, tá bom? Tá. Então... Depois você quer falar? Tá bom, claro. Só deixa a Isabela acabar aqui, que você fala também. Então, Isabela, vamos lá. Essa música tá gravada pelo Castelã também. E a Dona Alicinha partiu mês passado. Esse mês, né? E a gente quer prestar essa homenagem. A Isabela quer prestar essa homenagem pra ela. Com a música Casinha Pequenina, né? Onde está o Mestre? Onde está Jesus? Lá adiante, bem distante, muito longe daqui. Existe uma casinha pequenina. Existe uma casinha pequenina, onde há amor, amor e luz. Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde mora a luz? Onde mora a luz akan mora a luz? Onde mora a luz? Onde ou mora a luz? droga a luz? Onde está Jesus? Lá adiante, bem distante, muito longe daqui. Lá adiante, bem distante, muito longe daqui. Onde há amor, amor e luz? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde está Jesus? Onde mora a luz? Onde está Jesus? Onde mora a luz?